É o relógio que me mata nesta luta diária Fazer muito medo pelo que chega dessa poluição primária Estou a parte de chegar a casa, obter o tempo de padrões Chega-me a todos os clãs, mas não teres dito-se ao cinema Se não teres visto o que eu vou na ma manhã Vou trabalhar até mais tarde, quero comprar o que se é a minha irmã E não me surpreendas, se me vizes trabalhar numa merda Qualquer, não me aprendas, só pela minha paliça é cinzenta Eu nasci num berço de ouro e o ar não me alimenta Eu tive muito alimento, um dia as carianças No outro teves às finanças, só tenho tempo para este copo de esperança A única lenda pifa nesta dança Devagar se vai ao longe, mas ao longe nunca se alcança Já tá-se em casa, fecho às portas Desligo a quadra, sento as velas, penso nas contas Eu adormeço relaxado, confiante nas coisas Eu tenho prontas, eu tenho prontas Eu não quero saber se me falta a prata A minha malta tá tudo em alta Não interessa se me falta Só me interessa a minha malta estar em alta Oh no, oh 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 go Bra, 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 bra Bra, bra gefallen O que é isso?